Limpa e tão pura quanto o azul do mar Linda essa mistura de mulher e anjo Curte a aventura, quer viver e sonhar Gosta de fazer e de mudar os planos Gosta de brincar, de me confundir Sabe fazer chorar e também faz sorrir Ela chega chegando, vem de seduzir Mas num piscar de olhos também pode sumir Finge insegurança pra te conquistar Te faz cair na pista mesmo sem querer dançar Se joga de cabeça dentro da história Menina perigosa tão cheia de bossa Cheia de bossa, ela é cheia de mar Toma de assalto, ambiente quando passa Frágil e guerreira, tipo cinderela Passa passarela e o meu coração é dela Cheia de bossa, ela é cheia de mar Toma de assalto, ambiente quando passa Frágil e guerreira, tipo cinderela Passa passarela e o meu coração é dela Forte e radiante como a luz do sol Brilho de estrela nunca vista antes Tem um jeito leve de viver e amar E um sorriso meio cheio de mistérios Gosta de brincar, de me confundir Sabe fazer chorar e também faz sorrir Ela chega chegando, vem te seduzir Mas num piscar de olhos também pode sumir Vinge insegurança pra te conquistar Te faz cair na pista mesmo sem querer dançar Se joga de cabeça dentro da história Menina perigosa tão cheia de bossa Cheia de bossa, ela é cheia de mar Toma de assalto, ambiente quando passa Frágil e guerreira, tipo cinderela Passa passarela e o meu coração é dela Cheia de bossa, ela é cheia de mar Toma de assalto, ambiente quando passa Frágil e guerreira, tipo cinderela Passa passarela e o meu coração é dela Eu tenho medo, eu não nego Mas pro amor eu sou cego Eu sei que pode dar certo Eu sei que pode dar certo Obrigado Olha Oh Uh-uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh